Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do Blog Amaz da Leitura e no vídeo de hoje eu falo com vocês sobre as minhas leituras do mês de novembro. Durante o mês de novembro eu li 15 livros, me surpreendi porque eu consegui ler tudo isso. Já quero adiantar que durante o mês de novembro eu li muitos livros no Kindle e também aconteceu que alguns livros que eu li eu coloquei na árvore. Então eu só vou ter acesso a esses livros depois que eu desmontar essa árvore aqui. Então por causa disso eu só vou mostrar a capa deles. Então vamos lá. Eu comecei o mês lendo Para Todos os Garotos que Já Amei da Jenny Han, que é o primeiro volume da série da Lara Jean. Nesse livro a gente vai conhecer a Lara Jean, que é uma garota de 16 anos, que gosta muito de escrever cartas e ela guarda essas cartas numa caixinha azul petróleo que ela ganhou da mãe. Só que essas cartas não são do tipo que vocês devem estar imaginando. Elas são cartas já deus. A Lara Jean escreve cartas para todos os garotos que ela já amou, são cinco ao todo. Sempre que ela sente que está na hora de seguir em frente, ela escreve uma carta e ali ela deixa todos os sentimentos mais profundos que ela nutre por essa pessoa. E a partir daí ela enterra esse amor e parte para outra. Imaginem a surpresa da Lara Jean quando essas cartas são misteriosamente enviadas a seus destinatários. Não preciso nem dizer a confusão que isso daí vai render, não é mesmo? Eu amei esse livro de todas as formas possíveis. A narrativa da autora é viciante, é leve, é maravilhosa, é super envolvente. A história é delicada, ela é envolvente, você não consegue parar de ler um minuto sequer. Para vocês terem noção, eu comecei a leitura desse livro à noite e pensei assim. Ah, vou ler umas 50 páginas e depois eu vou dormir. Eu simplesmente não consegui parar de ler. Quando eu fui ver já era mais de duas horas da manhã, eu já tinha lido mais de 200 páginas, já estava praticamente terminando o livro. E detalhe, eu não queria dormir, eu queria saber o que ia acontecer com essa história. E eu ainda tinha que acordar cedo no outro dia, então eu tive que fazer muita força e ir dormir. Mas tudo que eu queria fazer era continuar lendo. Leiam esse livro, não tem como não gostar, é sério, é muito apaixonante. Eu sou maluca para fazer a leitura do segundo livro, eu já tenho ele. Quero muito continuar acompanhando a história da Lara Jean. Depois eu li Solteira Até Sábado, que é o quarto volume da série Noivas da Semana, da Catherine Bybee. Como falando sobre a história desse livro, eu posso dar spoilers dos livros anteriores. Eu só posso dizer que esse livro se passa com a Karen, que é uma das mulheres que trabalha na empresa da Samantha, que é protagonista do primeiro livro. Esse livro foi muito divertido e me surpreendeu bastante. E como eu já disse, quando eu li os outros volumes, eu acho muito legal a forma como a autora sempre consegue modificar alguma coisa na história. E as histórias ficam totalmente diferentes umas das outras, mesmo que sejam semelhantes. Eu adorei a leitura desse volume. Aí eu aproveitei e li o quinto volume da série, que é o Conquistado Até Quinta. Ele vai se passar com a Julie Gardner. E eu não posso dizer pra vocês como a Julie vai entrar nessa história. Só posso dizer que a gente conhece essa personagem no quarto livro. Eu gostei muito desse volume também, mas em comparação aos outros, esse foi o que eu menos gostei. Porém, ele é muito bom também. E como eu já comentei, consegue também surpreender. Depois eu fiz a leitura do Príncipe Corvo, da Elizabeth Hoyt, que é o primeiro volume da trilogia dos Príncipes. Ele vai contar a história da senhora Anna Rain. Ela é uma viúva que vive com a sogra e elas estão passando por muitas dificuldades desde a morte do marido. A Anna, vendo que não tem escapatória, acaba tendo que procurar um emprego. Ela acaba trabalhando como secretária do Conde de Swartingham. O Conde é muito conhecido pelo seu temperamento difícil e é por isso que ele vive necessitando de um secretário novo. A Anna parece tolerar esse comportamento dele e é por isso que tudo parece estar dando certo. Um certo dia, a Anna vai descobrir que o Conde vai visitar um famoso bordel em Londres, com o objetivo de satisfazer as suas necessidades masculinas. Isso faz com que surjam alguns questionamentos na cabeça da Anna. Ela começa a se questionar se o Conde tem direito a satisfazer suas necessidades, por que ela não tem também? É aí que vai acabar acontecendo o envolvimento romântico entre ela e o Conde, sem o Conde saber quem é ela. É sério, parece meio sem sentido, mas quando vocês fizerem a leitura, vocês vão entender. Adorei a narrativa da autora, ela é muito rápida, muito gostosinha de fazer a leitura. O livro me arrancou boas risadas logo no começo, porque a primeira cena do livro é muito engraçada. A história é super envolvente, eu achei que as cenas desse livro são um pouquinho mais hot do que de alguns romances de época que eu já li. Eu acho que se eu tivesse que comparar com alguma outra autora, eu compararia com a Tessa Dare. Se você for fazer a leitura desse livro, faça sabendo que as cenas são um pouco mais picantes. Não são cenas bizarras, não são obscenas, só são um pouquinho mais calientes do que alguns romances de época. E gente, adorei, sério, quero muito continuar essa série logo. Depois eu continuei a minha releitura da trilogia Darkest Powers, da Kelly Armstrong, e li o segundo volume, que é Despertar, e o terceiro volume, que é Confronto. Como são continuações, eu já falei dessa série várias vezes pra vocês. Vou apenas dizer que cada vez que eu releio essa série, eu amo mais. Eu gosto demais, 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 eu acho que eu nunca vou me cansar de fazer a releitura. É uma série que me envolve do início ao fim, eu nem vejo o tempo passar, eu gosto muito da história, dos personagens. Cada releitura que eu faço é como se eu estivesse lendo essa série pela primeira vez. Recomendo muito, muito, muito pra vocês. Depois eu li o Diário de Anne Frank. Nesse livro a gente vai acompanhar o dia a dia da Anne Frank, suas dúvidas em relação à vida, ao crescimento, seu primeiro amor. A gente vai perceber como a juventude dela foi interrompida por causa da perseguição aos judeus. A gente vai acompanhar também o dia a dia no anexo secreto, que ela ficou escondida com a família e com uma outra família também. Então a gente vai ver algumas brigas do cotidiano que acabam acontecendo quando muita gente acaba se juntando. As dificuldades pra conseguir alimento. A dificuldade em confiar em outra pessoa também. Tudo isso é narrado de uma forma muito intensa, mas também muito inteligente e muito sincera. Porque nada mais é do que a Anne meio que conversando com uma amiga. Ela diz no começo do diário que esse diário seria como uma amiga. No começo da leitura a gente acha a Anne uma pessoa um pouquinho infantil, talvez até um pouquinho mesquinha. Você vai percebendo o crescimento dela à medida que o livro vai avançando. Inclusive tem partes que foram revisadas depois e ela colocou alguns comentários, por exemplo, nossa, hoje em dia eu nunca falaria uma coisa dessa. Então é um livro com uma leitura muito válida, você vai se emocionar, você vai sentir muita raiva de certas coisas que vão acontecer ali. É um livro que eu recomendo fortemente a leitura. É um relato incrível, sério. Depois eu li Nicolásson Norte, A Batalha contra o Rei dos Pesadelos, que é o primeiro volume da série Os Guardiões. Nesse livro a gente vai conhecer o Norte, que na verdade é o Papai Noel, mas isso acontece muito antes dele pensar em ser o Papai Noel, quando ele era um grande espadachim. Nesse livro a gente vai saber como ele se tornou um dos Guardiões e a gente também vai conhecer o Breu, que é o Rei dos Pesadelos. Esse foi um livro que eu adorei a leitura, ele é um livro infantil, é cheio de ilustrações com a leitura super rápida e é aquele tipo de livro que te deixa curioso pra saber o que vai acontecer nos próximos, você fica querendo continuar a série. Eu não sei se é só esse livro ou se foi a série inteira que originou o filme A Origem dos Guardiões. Eu não assisti esse filme ainda, mas eu quero muito assistir. Quem sabe eu não assista agora que eu fiz a leitura do livro. Aí eu comecei a fazer leitura daquela lista de 10 livros pra ler até o final do ano e eu comecei pelos livros que faziam parte do Desafio Fuxicando sobre Chiquilites. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui ler 5 livros. Eu li 4 seguidos e um foi mais pro final do mês. O primeiro desses livros que eu li foi Cabeça de Vento, da Maggie Cabot, que é o primeiro volume da trilogia Cabeça de Vento. Nesse livro a gente vai conhecer a Emerson Watts, ou Em, como ela gosta de ser chamada, porque ela detesta o nome dela. Ela é uma pessoa que não é nada popular e nem pretende ser, porque ela diz que os populares são como mortos vivos. Pessoas que vivem apenas de acordo com o sistema, sem nenhuma perspectiva de mudança. Ela não quer ter nenhum tipo de contato com pessoas assim. E ela não quer se tornar uma, com toda certeza. Um acidente acaba acontecendo e o cérebro da Em acaba no corpo de uma supermodelo, que é a Nikki Howard. Agora ela tem que fingir ser a Nikki e conviver com tudo que ela sempre evitou. Eu queria muito fazer a leitura dessa trilogia desde que ela foi lançada. Finalmente eu fiz a leitura. E eu adorei. A narrativa da Maggie, como sempre, super maravilhosa, super envolvente e engraçada. O livro passa de forma muito rápida. Eu quero muito ver como tudo vai se desenrolar nos próximos volumes. Depois eu li A Austenlândia, da Shannon Hale. Esse livro baseou o filme A Austenlândia, que é um filme que até que eu gosto, eu acho bem legalzinho. Mas eu confesso que antes de fazer a leitura do livro eu gostava bem mais. Eu sempre quis ler esse livro e eu gostei muito da leitura. Nesse livro a gente vai ser apresentada a Jane Hayes, que tem 36 anos. É bonita, inteligente, tem um bom emprego. Mas ela tem um segredo um tanto constrangedor. Ela é totalmente obcecada pelo Mr. Darcy. Não preciso nem dizer que com isso a vida amorosa dela não é tão boa. Desiludida com tudo isso, cansada de ter essa vida amorosa e inexistente, sempre fadada ao fracasso, ela resolve simplesmente desistir de tudo e aceitar seus dias como solterona. Um certo dia, a tia-avó da Jane, que é a Carolyn, acaba descobrindo esse segredo. Quando essa tia-avó acaba falecendo, ela deixa em testamento férias pagas pra Jane ir pra Austenlândia. A ideia é que a Jane tenha uma total imersão no mundo da Jane Austen e com isso ela deixa sua obsessão pra trás. É aí que a história vai se desenrolar. Eu adorei a leitura, a narrativa é super rápida, super fluida. Eu gostei muito da forma como tudo se desenrolou. E eu percebi como o filme é diferente do livro. No filme, a Jane vai pra Austenlândia de uma outra forma, não é recebendo uma herança. Eu fiquei um pouco decepcionada por perceber que no filme eles focaram muito na parte cômica, acabaram deixando de fora algumas cenas do livro que seriam muito interessantes da gente ver, como é o caso do conflito interno da Jane ir pra Austenlândia. Então, isso acaba decepcionando um pouco. Eu gostei muito da leitura. Eu quero muito fazer a leitura do segundo volume, que é o Meia-Noite na Austenlândia, que, pelo que eu sei, foi baseado em Abadia de Northanger, que é o livro que eu já comentei com vocês, que eu vou ler agora em dezembro. Depois eu li Uma Noite com Audrey Hepburn, que é o primeiro volume da trilogia da Libby Lomax. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Libby Lomax, que é uma atriz, e ela sempre viu nos filmes clássicos uma forma de refúgio. Após ter um dia totalmente terrível no set de filmagens, com direito à pagação de mico na frente de um dos maiores astros da atualidade, que é o Dylan O'Hara, tudo que a Libby quer é chegar em casa, se jogar no sofá e assistir bonequinha de luxo pela milésima vez. E imaginem a surpresa dela quando ela olha pro lado e ela vê ninguém menos que Audrey Hepburn sentada ao lado dela. É aí que as duas vão começar a conversar, a Audrey vai dar alguns conselhos pra ela, e vai ter início uma estranha amizade. Eu gostei bastante da leitura desse livro, a Audrey Hepburn é a minha atriz favorita, então esse acabou sendo o meu motivo inicial pra eu querer fazer a leitura desse livro. Pra falar a verdade, eu acho que a Audrey como amiga não seria do jeito que retrata o livro, mas eu entendo, a Audrey acaba sendo uma amiga da forma como a Libby precisa de uma amiga. Então é uma coisa que a gente acaba relevando, mas eu acho que a Audrey não seria assim não. O livro tem uma leitura leve, fácil, rápida, eu gostei muito da história, porém, eu sou obrigada a dizer que eu senti falta de um certo aprofundamento em relação ao personagem principal. Eu espero que isso seja melhor desenvolvido nos próximos volumes. Eu sou obrigada a acrescentar que eu não gostei da decisão que ela tomou no final do livro. Tudo bem que eu entendo que foi um gancho pra ter um segundo livro, mas eu não gostei. Mas, enfim, eu gostei muito da leitura do livro, me rendeu boas cizadas, tem momentos super hilários, então com certeza eu recomendo muito a leitura, vai te proporcionar horas de divertimento, vale muito a pena. Aí depois eu fiz a leitura de Nick Nore, Uma Noite de Amor e Música, da Rachel Kohn e do David Levita. Eu já assisti o filme que foi baseado nesse livro, e eu gosto. É aquele filme assim que você assiste simplesmente pra passar o tempo, não é nenhum filme, uau, que filme maravilhoso. Mas é um filme que você assiste pra relaxar, é legalzinho. E eu sempre quis muito fazer a leitura desse livro, e acabei fazendo agora. Nesse livro a gente vai conhecer o Nick, que é o baixista não gay, de uma banda não tão boa, que tem um ótimo gosto pra música, e ele também é muito bom e compor. Um certo dia, ele e a banda estão em uma apresentação, ele acaba se deparando com a ex-namorada dele, que é a Triss, junto com o atual namorado dela. Pra não demonstrar pra Triss que ele não seguiu em frente, mesmo que essa seja a verdade, ele acaba se virando pra menina que está ao lado dele, e propõe que ela seja a namorada dele por cinco minutos. Essa menina é ninguém menos que a Nora, que é meio que uma animiga da Triss, desde que elas estavam no jardim de infância. E a Nora acaba meio que enxergando o seu semelhante no Nick, porque ela também sabe bem o que é ter o coração partido. E ela acaba topando essa ideia. E aí vai ter início essa noite, digamos, inesquecível. Eu gostei bastante do livro, não foi um livro com leitura assim, uau, meu Deus, que livro maravilhoso, um dos favoritos do ano. Porém, eu me diverti bastante, eu me envolvi muito. Eu gostei muito mais do livro do que do filme, mas não foi o meu preferido desses dois autores. O meu preferido ainda continua sendo o caderninho de desafios de Dash Lily. Porém, eu gostei muito da leitura. É um livro bem envolvente, você fica querendo saber o que vai acontecer no decorrer dessa noite, vale muito a pena. Depois eu li, finalmente, 19 Luas, da Margaret Stoll e da Cami Garcia, que é o último volume da série Beautiful Creatures. Esse livro foi bem legal de fazer a leitura, a narração dele foi dividida em partes, durante a primeira parte que é narrada pelo Ethan, eu achei que o livro é um pouquinho mais devagar, porém, a partir do momento que o livro passa a ser narrado pelo ponto de vista da Lena, ele toma um gás muito legal. E eu tenho que dizer pra vocês o quanto eu adorei conhecer a narrativa da Lena, porque todos os livros são narrados pelo Ethan. Então, foi uma mudança bem legal de conferir. Eu gostei muito de finalmente finalizar essa série, é uma série que eu gosto muito, eu gosto dos personagens, eu gosto da proposta da história. E, gente, eu não acredito que eu demorei tanto pra terminar, sério, mas finalmente eu fiz a leitura e eu gostei muito. Eu só não gostei de um acontecimento que foi próximo ao final, quem leu deve saber do que eu tô falando, né, com relação ao certo personagem aí, mas tirando isso, a finalização da série foi muito boa. Aí eu aproveitei o embalo de ter terminado a série Beautiful Creatures e fiz a leitura de Sonho Perigoso, que é um prequel da série Dangerous Creatures, que é a nova série que se passa no mesmo universo de Beautiful Creatures, mas tem como protagonistas o Link e a Ridley. Os dois foram personagens que eu gostei muito na outra série e esse livro é super legal, é sério, já dá pra ver que a nova série vai ser maravilhosa. Esse livro é bem curtinho, tem poucas páginas e a leitura é super rápida. Eu fiquei com muita vontade de começar a nova série da autora, mas eu não sei quando eu vou começar a leitura, porque até agora só foram lançados dois volumes e parece que as autoras não têm previsão de quando vão continuar. Mas fica aqui a minha vontade de continuar essa série, porque realmente esse livrinho aqui me agradou muito. Depois eu li Marketing e Amor, que é o primeiro volume da série Empire State. Esse é um livro nacional que eu gostei muito da leitura. Nesse livro a gente vai conhecer a Margot O'Hara, que é uma das empreendedoras mais bem-sucedidas do país. A Margot acaba recebendo a proposta de trabalhar junto com a família Renard, que é uma família que tem uma agência de relacionamentos que está beirando a falência. e ela acaba aceitando essa proposta. A gente vai acabar conhecendo o Elijah Renard, que não está tão satisfeito com o seu trabalho, ele está bem desmotivado e quando ele se vê cara a cara com a Margot, ele conhece toda a sua força, todo o seu potencial, ele acaba vendo uma espécie de segunda chance para ele. Ele começa novamente a se sentir motivado com o trabalho. Eu gostei muito desse livro, ele é cheio de referências a séries, filmes, elementos da cultura pop de forma geral. Gostei muito da forma como a história da Margot do Elijah foi desenvolvida, como eles se conheceram de uma forma gradual, sem pressa, eles desenvolveram uma amizade muito legal. A única coisa que me incomodou um pouco durante a leitura foi em relação à quantidade de expressões em inglês que tem durante a leitura. Não é nada que atrapalhe a leitura do livro, mas é uma coisa que pode incomodar um pouquinho. É um livro que eu recomendo muito a leitura, já estou muito curiosa para conferir a leitura dos próximos, principalmente o livro que vai se passar com o irmão da Margot. E para finalizar esse vídeo, eu fiz a leitura da segunda história de Star Wars, a trilogia, que é O Império Contra-Ataco. Eu estou falando desse livro por último porque eu acabei não marcando a data em que eu finalizei a leitura. Mas, gente, eu estou achando esse livro sensacional, eu gosto mais dele a cada história que passa. A narrativa é incrível e esse livro tem tudo para ser um dos melhores que eu li durante o ano de 2017. É sério, é incrível, é incrível mesmo. Então, gente, foi tudo isso que eu li durante o mês de novembro. Fiquei muito feliz com o resultado, foram 15 leituras maravilhosas, eu gostei de todas. Se vocês já leram alguns desses livros que eu citei no vídeo, comente aqui embaixo o que vocês acharam que eu vou adorar conferir. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri